Olá, seja bem-vindo a mais um programa Perfil News. Hoje com mais matérias exclusivas e os nossos destaques são Escolas mantém viva a tradição da Festa Julina. Veja a história de um senhor que cura as pessoas por meio de ervas. Projeto faz a diferença na vida de algumas pessoas em Três Lagoas. No dia 15 de julho é comemorado o Dia do Homem. O Festival de Aeromodelismo mudou o céu de Três Lagoas. Conheça a história de pessoas que amam música. Essas matérias você confere agora no programa Perfil News. Boa noite. Festa Junina ou Julina O mês de junho passou Junto com ele, as datas como Santo Antônio, São João e São Pedro Porém, algumas escolas mantêm viva essa tradição no mês de julho Época na qual os alunos estão se preparando para as férias As roupas são criativas, muito florido nos vestidos E até camisas personalizadas com bandeirinhas Foi assim um campeonato de quadrilhas que ocorreu entre as escolas municipais de Três Lagoas David e Amanda estão preparados para dançar Após muito ensaio, é hora de fazer bonito Foi duas semanas de ensaio E todo mundo trabalhando junto, foi bem E inicia a quadrilha Todos seguem alegres e felizes Rodas são formadas E eles dançam as tradicionais músicas caipira E também os estilos atuais Uma mistura que deu certo É deles mesmo É coisas que eles podem estar fazendo aqui Manifestar o que eles quiserem Mas não fugindo daquilo que é o que a gente quer mostrar Que é a nossa quadrilha mesmo Que é aquela cultura que Três Lagoas sempre teve acompanhando Já nessa escola particular As comidas típicas, os cartazes feitos pelas crianças Alegravam ainda mais esse momento de festa As festas juninas iniciam-se na véspera de Santo Antônio Dia 12 de junho E termina no dia 29 de junho em comemoração a São Pedro Algumas escolas realizam ela no mês de julho Chamando-a de Festa Julina Aí a gente gosta muito dessas festas Porque tem comemoração A gente dança A gente fica brincando A gente gosta desse tipo de festa Aí a gente se diverte bastante Uma festa do ano que todo mundo gosta Todo mundo se diverte E eu gosto bastante Todo ano eu participo Eu gosto das comidas típicas Eu gosto da dança Eu gosto da quadrilha A pequena Carol de 3 anos Dançou quadrilha pela primeira vez Quem ficou emocionada foi sua mãe Eu acho que a quadrilha é importante Para preservar a cultura brasileira Então é muito legal ver E ver que é um meio da criança Estar se desinibindo também Está começando um jeito de se comunicar Com as pessoas através da dança Como meio de manter viva a cultura popular Não importa se é julina ou julina O que importa mesmo é sempre dançar e se divertir Nessa tradicional festa que anima as escolas Agora você confere a história de Seu Sebastião Que com 82 anos conta sobre a cura de pessoas Por meio de ervas, ações ambientais E sua tradicional lojinha de raízes Aqui em Três Lagoas Seu Sebastião é herveiro há 60 anos E há 45 mora em Três Lagoas Mantém em sua loja mais de 2 mil espécies de ervas medicinais E confessa, já curou muitas pessoas doentes Esse remédio aqui, ele é para curar Inclusive, o primeiro passo dele é a fome canina Sabe o que é a fome canina? Fome canina dá mais na mulher quando estamos aumentando Isso aqui tem catuaba, guaraná, verga-tesa, marapuama e ginseng Para que que serve? Tônico nervinho do sistema nervoso, para potência Seu Sebastião busca da natureza Uma forma de preservar a vida E curar as pessoas que mais necessitam Cremdice ou folclore Muitos creem em métodos caseiros de cura Desenvolvido por medicamento por meio das ervas O remédio para que que é a senhora comprou? Para sinusite A senhora acha a vontade? Você melhorou a sua sinusite depois que começou a comprar o remédio aqui do Seu Sebastião? Melhorou e muito O herveiro também é o defensor da natureza E pede consciência em nosso meio ambiente Isso de não derrubar uma árvore Foi questão minha A minha história começou Eu tinha 50 anos de idade Quando eu passei a ser convidado para fazer uma derrubada E nessa derrubada Para fazer essa derrubada Eu falei para o dono da derrubada Que era preferível plantar do que cortar Através dos livros e de sua sabedoria Com 82 anos Segue feliz com sua vida Ajudando quem precisa E mantendo a tradição de sua lojinha em Três Lagoas E após o intervalo Você vai conhecer um projeto Que vem ajudando uma comunidade Aqui em Três Lagoas E também saber mais sobre o dia do homem Fique com a gente Música Música